uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Agora atenção para o hino do Uruguai. Muito bonita a execução do primeiro hino. Vamos ao segundo agora. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Milton, eu gosto muito do 4-3-3, desde a origem lá no final dos anos 50, já na metade dos anos 60 os pontos começaram a sumir, tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime usar um 4-3-3, mas a gente tem visto nos últimos 10 anos muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs com dois pontos bem abertos, dando amplitude, um centroavante enfiado, mas com muita movimentação e todos recompondo sem a bola. Esse é um dos esquemas mais bonitos, mais bacanas da história do futebol. O árbitro apita e começa a partida. Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? Eu não gosto muito desses termos pistoleiro, matador, mas esse cara é tudo. É pistoleiro, é matador, é mordedor e é um senhor camisa nova que pode jogar pela direita e pode jogar sempre em qualquer time. Luiz Cito Soares. Acho que a defesa adversária concorda com você, ele vai dar muita dor de cabeça. Buscou o companheiro pelo alto. Meteu a bola pra frente. A metida de bola pra frente. Isso aí é falta e o juiz confirma. Fechou os olhos e mandou uma pomba, mas errou. Vem o passe. Olha aí, uma grande chance agora. E recebeu a bola. A metida de bola. Os Estados Unidos parecem não ter problema em deixar os seus atacantes centralizados saírem da posição. É, não sei se eu ia deixar o cara fazer isso se eu fosse o técnico dele. Ah, é? Por quê? Ah, Milton, porque ele é a principal ameaça ao gol adversário. Então é um cara que eu quero perto do gol, perto da meta adversária, perto do goleiro dele. Às vezes é interessante você criar alternativas, mas é o tipo de cara que quanto mais estiver perto do gol, melhor pro time dele. Mandou a bola ali pela esquerda. Pepe Reina procurou alguém ali na frente. A bola acaba batendo na zaga e vai nesse manteio. Olha o chute. Defendeu. O homem é uma parede. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. A posição vem abatida. Boa defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. E a defesa afasta o perigo. Lá vem a bola. Tentou o passe. Pode seguir. O Bandeira deu condição legal. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. O Uruguai terminou muito bem o primeiro tempo. Se não tiver esse pick, pode conseguir uma grande vitória. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros. Chutou. Pegou mal demais. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nada. Tony. Pepe Reina. A batida. Ele mandou a bola para frente. Lançamento por entre a defesa. Elia Soares. Deslinda metida de bola. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa de ter uma bela bola criada. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. Bola enfiada pelo meio da defesa. Pulisic. Deixa toda a saca para trás. Retancur. Vai tentar a batida. Jogou para o lado que estava virado e foi só vem na casa. Bola enfiada entre a marcação. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. E o time parte em contra-ataque. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava a um peso morto em campo. O demais é que sair. Falverde. Recebeu o passe. Vem a batida. E é gol. Está faltando pouco. Se o time não bobear, vai ganhar. Um golaço. Sem chances de defesa. O craque é aquele que enteveu o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Não tinha jeito de boleiro. Está inaugurado o marcador. O time mereceu essa vantagem. Só não pode deixar de jogar agora. Dei a rascaeta. Chutou. Defendeu. Não é que ele tenha finalizado mal. Mas é que o goleiro foi muito bem. Tentou tirar. Tentou tirar. De la Cruz. Olha aí. É uma grande chance. Que foguete. Ele conseguiu desperdiçar depois de um ótimo cruzamento. Os Estados Unidos. Por enquanto está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. É uma grande jogada pelo fundo. Um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até agora. Entramos nos acréscimos agora. O time só precisa controlar o jogo até o fim. A metida de bola. Acabou. Fim de jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comevarista Mauro Betting. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro. Você pode conseguir grandes vitórias como essa. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. Tchau. 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 Tchau.